Oi, pessoal! Todos bem por aí? Eu sou o Marcelo Nunes e este é o Euro Roma Eco Amigurumi. Um fio sustentável e ecológico de verdade. Um fio macio, muito confortável para trabalhar. Olha que lindas estas peças, feita pela professora Sandra Brum. Aproveite e elabore lindas peças com as 23 cores do Euro Roma Eco Amigurumi. Você vai se surpreender com a leveza e a maciez deste produto.